E eu estou recebendo aqui duas pessoas que são importantíssimas nesse evento, para o mercado, para o teu sonho. Estou pensando em comparecer lá. Aprume-se para estar presente já nessa quinta-feira, amanhã durante todo o dia, também no sábado e domingo. O Márcio Fiode Martins, é superintendente da Caixa Econômica Federal, e o Renato Franco Zayden, que ele está à frente da organização do evento FEI Móveis 2024. O povo quer, o mercado precisa vender. Como é que a Caixa entra no meio para fazer azeitar as coisas, seu Márcio? É muito importante para a Caixa participar de eventos como esse. A gente estava até comentando aqui o quanto a população aguardava, cinco anos sem a gente poder fazer um evento dessa monta, trazendo grandes parceiros, mais de 13 construtoras, 2.500 imóveis sendo ofertados nessa feira, nessa feira importante, que vai atender, como você acabou de falar, todo tipo de demanda. Nós temos imóveis lá para todos os públicos, todas as faixas de renda. Vai ser bem inclusivo, vai ter desde imóveis, exemplo, na faixa de 150, 200 mil reais, como imóveis de mais de um milhão de reais. Então, é para a pessoa que vai realizar o sonho da casa própria, o primeiro imóvel, ou, de repente, para investir, uma oportunidade de mercado. Então, temos várias opções nessa feira. O mercado está mais para o popular ou para todos os públicos imobiliários, Renato? Ó, de acordo com o pessoal da Caixa, está melhorando bastante as condições de financiamento. São 13 construtoras, como ele disse lá. Então, tem para todos os gostos. A família que quer o imóvel popular, o outro que quer um que tem uma condição melhor, e tem casa, apartamento. Então, no total, são 13 construtoras e, mais importante, a Caixa junto com a gente, já fazendo a simulação da pessoa, se ela levar o comprovante de renda, documento pessoal, para fazer análise de crédito ali, para ela poder adquirir o imóvel próprio. Já encaminha a negociação, Renato. Exatamente. Essa é a grande vantagem de uma feira. Me perguntam sempre, mas essa feira, o que significa? Qual é a diferença para o cliente? A diferença é que fecha negócio lá. Ou seja, já aprova isso. Nós estamos com a nossa equipe Caixa lá, a equipe dos correspondentes Caixa aqui. Eles fazem a análise, a aprovação da pessoa. Ele dá uma olhada, é como se fosse um grande showroom. Ele dá uma olhada nos imóveis. Gostei desse. Já vê o valor do imóvel, quanto que ele precisa financiar. A gente já faz a avaliação dele lá em loco, ele levando os documentos. É importante aproveitar aí para a gente falar o que precisa levar. É bom levar os documentos pessoais de identificação, RG, CPF ou carteira nacional. De habilitação, comprovante de renda e o comprovante de residência. Tendo isso, a pessoa já faz a avaliação na hora e já pode, de repente, fechar negócio lá no ambiente da feira. E temos hoje novidades? Nós temos condições um pouco mais acessíveis em programas como Minha Casa Minha Vida? Temos, sim. Excelente pergunta, porque traz realmente essa mensagem da inclusão. É possível hoje realizar o sonho da casa própria pagando menos do que um aluguel. Pagando menos do que um aluguel. As taxas de juros do Minha Casa Minha Vida estão bem abaixo da média de mercado. A média de mercado praticada é 9%, 10%. Do Minha Casa Minha Vida chega a ser abaixo de 5%, 5% ao ano. Então, dá um diferencial muito grande, abaixando a parcela, alongando o prazo, proporcionando aquele que... Critérios. Que tipo de renda tem que ter a pessoa? Até quanto ela pode ter de ganhos? Minha Casa Minha Vida tem três faixas principais. Que vai, assim, do salário mínimo, vamos dizer assim, até R$ 8 mil enquadra dentro das regras do programa Minha Casa Minha Vida. Imóvel novo, que é o grande mote hoje da feira, 80% dos imóveis ofertados, são casas ou apartamentos novos. Essa é uma faixa super incentivada, porque como você vinha falando, a gente estava acompanhando aqui, ela gira a economia. Quando a construção civil vai bem, significa a indústria produzindo, emprego e renda. Então, faz toda a diferença para a sociedade. Então, tem todo o incentivo do governo federal, através do Minha Casa Minha Vida, nas linhas subsidiadas, onde é mais barato que o aluguel. E o FGTS? O FGTS pode ser usado, inclusive, abatendo a entrada, que era o grande vilão. Por que a conta não fechava? Tinha que ter, além do financiamento, um valor de entrada, às vezes, muito alto. O FGTS pode ser usado para... Essa é a novidade do momento. É, como essa entrada, facilitando o acesso à casa própria. Mas, integralmente, o FGTS pode ser utilizado para abater e aí fica o que sobrar dele para as prestações? Normalmente, a pessoa usa tudo o que puder para financiar menos, para pagar menos, uma prestação menor mensalmente. Então, ele usa todo o valor agora e, depois de dois em dois anos, ele pode amortizar. Exatamente. Isso aí. Renato, começa hoje e vai até domingo de noitão. Hoje, a partir das 7 horas da noite, abre para o público, tem o cerimonial de abertura. Sexta e sábado, das 10 da manhã às 10 da noite e, no domingo, das 10 da manhã às 6 da tarde. Vai lá bater perna no Bauru Shopping hoje e, a partir das 7 horas, você vai encontrar com as construtoras, com o pessoal que faz também essa intermediação da Caixa Econômica, que são os correspondentes bancários da Caixa Econômica, que estarão por lá. Prestigir e, quem sabe, já contrata o carreto para fazer a mudança dentro em breve. Hoje, até às 10, a partir das 7, amanhã, durante todo o dia, todo o horário de funcionamento do Bauru Shopping. Vem das 10 da manhã às 10 da noite, sábado também, só no domingo, que vai das 10 da manhã até às 6 da tarde. E onde, exatamente, lá no Bauru Shopping? No estacionamento do piso do Bauru Shopping, em frente a lojas americanas. Onde tem a feira ali, o pessoal entrou. Ah, onde sempre tem a feira, uma das entradas. Ali vem dizer a saída, né? Isso, passou a feira na saída ali, nas lojas americanas, no piso 1 do estacionamento. Feio Móveis 2024, muitas oportunidades, mais de 2 mil imóveis. 2.500. 2.500 imóveis e, para todos os públicos, não perca essa oportunidade, bão de negócio e a gente gosta disso, de poder berganhar satisfação para todo mundo que estiver envolvido. Obrigado, Márcio Fiode, superintendente da Caixa Econômica. Renato Franco Zayne, que está na organização dessa feira, que estava fazendo falta. Depois de 5 anos, volta para dar uma chacoalhada no mercado imobiliário. Porque, vamos ao parado, quieto, pardal, fica bardoso. Peço licença a vocês, 1h43.